Olá meus amigos, essa semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Lei de Conservação. E o primeiro tópico, o instinto de conservação. Questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sim, dizem os benfeitores, todos os seres vivos os têm. Em alguns, evidentemente, ele é mecânico, em outros ele é racional. Questão 703. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Todos os seres vivos concorrem para a obra divina. E Deus nos concedeu a necessidade de viver para que as coisas aconteçam da forma que precisam acontecer. Ou seja, cada um de nós busca incessantemente a manutenção da vida para o progresso de todos. Pensemos nisso. O Livro dos Espíritos O Livro dos Espíritos O Livro dos Espíritos É um avião competência A Voilàção O Livro dos Espíritos O Livro dos Espíritos